Ele continua com o Eletrobras se encaminhando para a privatização. Você está acompanhando? Eu não estou acompanhando porque ela está se encaminhando para a privatização desde 2018, não sei se vocês lembram, certo? A primeira vez que falaram mais forte aí da privatização foi em 2018, se não me engano, 2017 também, talvez. Mas sim, faz muito tempo. E aí deu aquele pulo no ativo, salto no preço e está indo para a privatização. E essa mesma frase de estar se encaminhando para a privatização não é de agora, não foi hoje que eu ouvi, certo? Então, imagina se naquela primeira vez que tivessem falado a Eletrobras vai privatizar, eu tivesse começado a acompanhar o processo de privatização da Eletrobras. Eu estaria até hoje comentando, fazendo vídeo, blá, blá, blá e a gente ainda não teria qualquer nível de proximidade com a viabilização efetiva daquilo ali. Quando você olha, por exemplo, o caso da Eletrobras ali, você tem um questionamento, se não me engano, do TCU ou da CGU vinculado à precificação que foi dada para viabilizar a privatização onde é questionado o preço cobrado de modo que não compete, não é casado com o valor efetivo da empresa. Eu não sei, mas eu acho que isso daí vai dar o que falar. Eu acho que isso daí é mais um empecilho ali que vem para dificultar, atrasar e lamassar essa privatização. Além disso, à medida que segue corrida eleitoral, a gente pode ver o quê? Isso sendo usado como arma na disputa eleitoral em troca de farpa ali entre políticos, certo? De modo que é muito difícil, naturalmente, no Brasil, passar reforma ou alguns movimentos mais fortes durante o período eleitoral, uma vez ali você começando a ter disputa eleitoral com campanha mais aberta, você pode ver o quê? Do lado do Lula ali começando a falar, olha, está vendendo a Eletrobras de vocês a preço abaixo e blá, 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 não sei o quê. Isso pode virar uma arma de campanha. Se aquilo ali se provar algo impopular no recebimento pela sociedade da parte do Bolsonaro, eu não duvido nada que se adie aquilo ali, certo? A gente vê várias atitudes da situação do executivo atual justamente no sentido de focar e dar preferência ali a coisas que possam render ganho de popularidade. E como a gente vê pelas pesquisas, tem funcionado nesse sentido. Então, se essa privatização da Eletrobras começasse a mostrar mais um empecilho, mais um problema para a campanha do que propriamente algo beneficiário, dado a demografia ali dos votantes do lado do Bolsonaro, eu acho que seria muito mais a possibilidade de perda de um público mais baixa renda do que do ganho de um público mais alta renda. Então, eu acho que grande parte da galera que ficaria mais estimulada a votar no Bolsonaro devido à privatização da Eletrobras já está direcionada para a votação nele e não para a votação no Lula, que são as pessoas que despontam ali na pesquisa eleitoral, certo? Então, eu não sei. Eu acho que cada vez mais se desenha um cenário onde nesse ano, talvez no segundo termo dele, no segundo mandato dele, poderia ser visto isso ou de alguém mais vinculado com o livre mercado, abertura de capital e por aí vai. Agora, nesse momento, eu acho que o que a gente tem, na verdade, é um momento menos, mais inóspito, mas não tão receptivo na direção de uma privatização. Então, não é algo que acompanha algo que é mais arrastado, tem todo um processo para ser feito ali que eu acho que está travando há bastante tempo, vários anos, porque não é um processo trivial para viabilizar esse tipo de coisa.